Fala galera, beleza? Eu sou o Ju SubZero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Tutodon. Pessoal, há um mês atrás eu fiz a análise da box TX9 Pro, então como completou aí esse mês, eu resolvi trazer ela de novo aqui para vocês para mostrar como está fluindo os apps, se está tudo ok com ela, se ela não está travando, como muitas box piratas fazem, você compra lá, o vendedor abre, está fluindo, beleza, depois de um mês da sua casa já começa a travar. Então tem exatamente um mês, depois quando completar dois meses eu volto a trazer ela aqui de novo. Lembrando que essa box foi enviada pela equipe, pelo Vladimir da DidiFlix. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar mais uma vez o WhatsApp do Vladimir aí na descrição do vídeo, vocês podem falar diretamente com ele aí, em vez de deixar o website, que no website você chega lá, clica, você fala com o vendedor, não, essa aqui você vai falar direto com o dono, ele vai me matar lá, mas eu vou deixar o WhatsApp dele aí de novo, tá ok? Então pessoal, depois de um mês, eu não vi diferença nenhuma, não vi diferença nenhuma, a não ser melhoras, né? Eu vou mostrar aqui que ela está fluindo normalmente, não piorou nada, utilizo muito o YouTube e a minha Netflix nela, mas hoje eu não vou abrir nenhum app, não vou abrir, na verdade, um jogo, tá? Vou procurar ele aqui, eu acabei de instalar esse jogo, porque eu gosto muito dele no celular e resolvi trazer na box também. Deixa eu ligar meu controle aqui, eu estou utilizando um controle sem fio, vou ligar ele aqui primeiro, pronto, tá ligado, tá ok com ele, agora eu vou abrir, opa, virei o controle aqui, eu saí da grade de ícones, pronto, eu vou abrir aqui o Real Racing, só para vocês aí ter uma ideia de como está fluindo bem, tá? Que esse jogo é um jogo pesado, ele costuma dar alguns lags aí, dependendo do smartphone, eu resolvi trazer ele aqui, vamos lá, o Real Racing, acho que tem um tutorial chato aqui para fazer, joguinho legalzinho esse, viu? Gosto muito desse jogo. Essa box, ela tem esse diferencial, ela é como ela é o Iris, né? Ela já reconhece o seu controle, joystick sem fio, estou utilizando o mesmo controle que eu utilizo no PC, tá vendo? Já reconheceu. Ela reconhece também a sequência de botões que você aperta, é uma box legal também para jogos, mas é claro que você vai comprar uma box para assistir TV, né? Eu estou colocando o jogo aí só para vocês terem uma ideia de como vão fluir aí. Olha só, precisa observar lá que eu não fiz nenhuma configuração de botão, ela automaticamente reconheceu, é uma box diferenciada, né? Também é da poderosa Tannix, né? Não é qualquer coisa não. Esse controle aqui, ele tem uma sensibilidade muito alta, então eu vou tomar um corinho aqui. Olha só, galera, o jogo é fodástico também, viu? junto com a box, lembrando aí que eu vou deixar para vocês aí o WhatsApp do Vladimir para vocês adquirirem aí uma box original. Não compra box em qualquer lugar não, tá, pessoal? Para comprar box, compra um lugar que vocês verem que é seguro e é original, não compra box pirata, não, porque vem dando muito problema. Aí tem esse tutorial aqui, tá vendo? Ele reconheceu os botões. É ruim demais esses... Meu Deus do céu, não sei para que eu estou perfeito. Um joguinho gostoso para jogar no... Eu estou utilizando a tela, galera, vocês têm que fazer ideia de como ficou top aqui. Eu estou utilizando a minha Smart TV e ficou muito fodástico, muito foda. Nossa, eu não sei... Ah, tá, maravilha. Galera, só te falar que eu estou em último lugar. Esse controle tem uma sensibilidade muito alta. Eu gosto de jogar muitos jogos de arcade na box. Esse controle eu comprei ali no Mercado Livre mesmo, mas é muito bom, viu? Ele é só um pouco sensível demais. Para jogar jogos de corrida assim, talvez tem que mexer na sensibilidade dele, do controle. Ó, último lugar, pelo amor de Deus, aí também já é demais, hein? O penúltimo já está de boa, tá? Mas se eu conseguir mais uma, melhora mais ainda. Já que eu estou utilizando o módulo automático, eu gosto de jogar no módulo manual. Não posso perder essa penúltima posição aqui. Pronto. Acabou o mini tutorialzinho. Fiquei em penúltimo, mas está bom, né? Galera, ela flui bem. Lembrando, tem uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Tem muita gente perguntando, somente lá no Facebook. Deixa eu sair aqui. Ah, para sair agora é só com o joystick, já que eu comecei com ele, né? Saí do real. Então, assim, agora eu volto aqui para utilizar o meu mouse sem fio. Eu estou utilizando o mouse. Galera, esse aqui, esse é o painelzinho que muita gente perguntou como eu faço aqui, porque não consegue tirar. Para tirar, gente, é bem simples. Basta clicar aqui, ó. Nessa setinha apontando para baixo, ele some. Se quiser ele de novo, você vem aqui embaixo e puxa para cima, ó. Ele aparece, está vendo só? A vantagem dessa box é que ela tem a conexão Bluetooth. Por isso, eu consigo utilizar mouse sem fio, joystick de PC nela. A vantagem dela também é que ela reconhece a sequência de botões. Não precisa ficar configurando botões quando conectar um joystick nela. Ela vem com poucas coisas instaladas. E o poderoso Q-Apps, que é esse aplicativo aqui, ó. Ele simplesmente desconecta tudo que está conectado a ela e desabilita aqueles apps chatos que ficam em segundo plano aí. Fiz isso aqui e já desconectou algumas coisas, inclusive o meu joystick também. O Q-App. Aqui tudo é configurável, tá? Tudo que você está vendo aqui é configurável. Gostei muito. Vejo que ela não mudou em nada, ó. Esse painelzinho aqui, ó. Eu estou rodando ele. Vejo que não tem nenhum lag. É facinho a configuração com ele. Aconselho muito essa box, tá, gente? Em vez de comprar MXQ, junto um pouco mais de dinheiro e compro uma box que presta, né? Que não vai te dar problema aí no futuro. Daqui um mês eu volto a fazer análise dela mais uma vez. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado aí. Quer comprar um app bom para assistir TV? Você quer ter um app bom mesmo, que não dá trabalho? TV Express. Amigo, TV Express não tem outro não. Isso aqui, ó. Sem travamento, sem lag, melhor do que lista de IPTV. Fale comigo aí, tá? Me chama aí nos comentários que eu vou responder a vocês, tá? Ok? Valeu, pessoal. Tchau, bença e fui. Deixa aquele mega like aí que é mega importante aqui para o canal. Falou!